Oi gente, eu sou Celso Camura e esse é o Beleza Evada Sério, um espaço onde a gente fala tudo sobre a nossa profissão, que é beleza. E hoje eu vou conversar com uma pessoa que faz um trabalho muito relevante no momento profissional que a gente tá levando. É Gabriela Gusmão, ela é cabeleireira, gestora, educadora e bacharel no babado. Gente, não é pouca coisa não. Pra começar, me conta um pouco da sua história. A minha história tá totalmente ligada à sua, né? Por incrível que pareça. Esse mundo é incrível e estar aqui hoje é um prazer pra mim, é um orgulho, né? Porque realmente é um orgulho. Eu sou, como você mencionou, eu sou cabeleireira, mas eu não sou uma cabeleireira que quis ser cabeleireira não. Mas primeiro você começou fazendo um curso de cabeleireira. Isso, eu fui fazer porque eu sou de família humilde, né? A minha família não tinha como pagar uma faculdade na época. E a minha avó sempre disse que uma pessoa com um pente e uma tesoura podia pôr um banquinho na praça e não passava por água. Ah, eu também acho isso. E na época eu queria, era mais importante pra mim não passar apurado. Então, segui o conselho sábio dela e fui fazer o meu primeiro curso de cabeleireiro. E não foi lá aquelas coisas também não, viu? Cheguei lá toda de branquinho, com o meu material parcelado em várias vezes, né? Com o coração cheio de expectativa. Só que na minha primeira aula eu já não me senti inspirada, não foi legal. A professora levantou meu cabelo todo pra cima e cortou de uma vez só e eu fiquei parecendo um cogumelo. Sério, gente? Foi. E aí eu falei, nossa, acho que não é isso que eu quero. E aí eu acabei conhecendo uma outra escola, aonde eu tive uma outra visão sobre a beleza. Que cabeleireiro tinha que estudar, que cabeleireiro tinha... Outra escola de formação básica? De básica, sim. Aprender a cor, a lavar cabelo. Que o cabeleireiro tinha que ser completo. E ali eu me apaixonei. E naquele momento eu falei, eu quero que todo mundo possa ter essa visão do mercado, né? Da beleza, de ser cabeleireiro. E começou uma trajetória que foi levando pra parte de educação. Acabei sendo educadora nessa época. Conheci você já na vela como educadora, não é? Nessa época. E antes disso, você trabalhava em salão ou já não trabalhava em salão? Trabalhei. Trabalhei como assistente, né? Pra pagar o curso de cabeleireira. E aí eu era assistente, escovista. E só que aí nesse momento, a minha mãe teve um problema de saúde. Eu fui cuidar dela e comecei a fazer curso de coloração. E fui convidada pra ser educadora. Foi quando eu assumi Brasília, Goiânia, Campo Grande, Cuiabá. Quando a gente se conheceu. Então eu fiz o meu primeiro evento em Goiânia. Foi com você. Mas então, como educadora, você tem mais tempo de cabeleireira? Não, cabeleireira você continua sendo até hoje, né? Mas assim, de salão. Você tem mais tempo de educadora do que cabeleireira de salão. Mais. Porque teve um momento, então eu fui educadora. E depois eu decidi que eu queria ter mais embasamento. E não só a parte de educação. Porque eu viajava muito, né? O que é ser educadora, né? Pra quem ainda não sabe. É aquela pessoa que vai de salão em salão. Com uma malinha. Explicando sobre o lançamento. Explicando sobre o produto. Só que eu tinha ali 21 anos. E eu decidi que eu queria fazer faculdade. Porque eu queria dar aula. Eu queria que outras pessoas pudessem ter acesso. Aquela formação. E aí eu voltei pro Paraná. E fui trabalhar num salão no shopping. E você fez faculdade do quê? Fiz estética e cosmetologia. Então eu trabalhava no shopping. Fazia a faculdade de manhã. E trabalhava no salão. Então eu fui educadora por muito tempo. Mas também trabalhei 6 anos no salão. Pra pagar a faculdade e a pós-graduação. Salão dá dinheiro então, né? Olha, olha. Eu acho que todo trabalho que você se doa muito. Se dedica muito. Ele te dá retorno. Não tem como. E nesse momento todo mundo falava. Você é doida? Você vai deixar de trabalhar no sábado? Pra fazer pós-graduação? Eu falava, vou. Porque eu sei que é por um tempo. E depois eu vou voltar ainda melhor. E nesse momento foi quando eu também dei aula. Pra formação básica. Que eu dei aula desde quem tá começando. Até as especializações. Então eu falo, a educação pra mim e ser cabeleireira sempre estiveram lado a lado. Eu não conseguiria separar os dois. Até porque um alimenta o outro, né? Claro. A experiência precisa vir também com o conteúdo. Com a atualização. Eu acho que precisa. É essencial. Gabriel, eu sei que você, com a educação, você passou por muitas empresas, né? Você passou pela L'Oreal, você passou pelo Verde, você passou pelo Senac, você passou por muita coisa, muita coisa. Agora, assim, então você pegou uma época que eu acho que foi uma época que eu acho que a gente não dava muita atenção pra educação. Eu tenho a impressão que os profissionais começaram a se ligar mais em educação, tipo no ano 2000. Até então as pessoas não ligavam muito pra essa coisa de educação, de você ir pra uma empresa, aprender. E você, antes disso, você trabalhou nessa fase que as pessoas nos interessavam muito. Trabalhei muito, trabalhei muito, inclusive a educação nessa época. Era bruxante. É. Era bruxante. E era diferente. Você chegava num salão, as pessoas não queriam saber o que você tinha pra ensinar. Elas queriam uma dose pra lavar o cabelo. Então, não tinha esse valor. E hoje, gente, hoje eu tô num grande centro. Eu já tô em São Paulo há 12 anos. Mas eu era do interior do Paraná. Eu sou de Cascavel. Então, lá nós não tínhamos também acesso. Eu lembro que eu ficava ansiosa esperando a Cabelos e Companhia chegar pra gente ter acesso às informações. E era edição limitada. Então, a banca tinha... Você já deixava pago pra ela reservar a sua. E, realmente, eu acho que a educação, ela só começou a ter mais valor quando ela teve mais amplitude. Agora, me diga uma coisa, uma curiosidade. Você acha que todos os cabeleireiros se interessaram por educação? Ou essa juventude que embalou na educação? As véias não foram pra se educar? Não. Olha, a gente sabe que é mais quem tá ali começando, tá com sangue no olho, tá com vontade, tá, né? E, sim, a nossa área, pelo menos, eu sei que você compartilha o mesmo sentimento. Eu falo, quando eu escolhi ser cabeleireira, ou fui escolhida, não era, né? Vocês arrumavam um namoradinho. Ah, você faz o quê, seu cabeleireiro? Hoje, não. Hoje é chique. Hoje tá na moda, né? E vocês abriram as portas pra gente, pra isso. Mas, nessa época, as pessoas, quando eu comecei a dar aula no Senac, eu já comecei a ver uma vinda, né? Uma mudança. De profissionais interessados. E profissionais com graduação. Hoje, a área de beleza é a área que mais tem pessoas graduadas em outras áreas, que não viraram cabeleireira porque a família não queria. É mesmo, gente? É a área que mais tem essa mudança de transição de carreira. Então, a pessoa não fez porque a família não queria, porque tinha que fazer faculdade, porque uma coisa ou outra. E hoje, elas vêm. Então, eu tive muita gente formada em outras áreas. Sério? Que incrível, gente. Então, essa galera vem com uma energia nova, uma vontade. E movimentou o mercado mesmo. Então, hoje, o cabeleireiro não é mais aquela pessoa que não estudou, que optou em ser cabeleireiro porque não tinha uma escola, uma faculdade. Então, você acha que essa transformação está acontecendo porque os cabeleireiros são mais jovens e têm um outro interesse, uma outra visão? Eu acho que eles têm mais foco, Celso. É. Hoje, eu vejo alunas minhas do Senac que começaram a aprender a lavar cabelo. Hoje, elas têm os maiores salões da região. Então, elas já sabem o que elas querem. As pessoas já buscam a profissão já com um projeto de carreira. Mas eu acho que você tem que pensar em dar aula para as véias. Fazer um curso com as véias, porque, gente, eu acho, eu hoje, depois de 45 anos de profissão, eu acho que eu estou aprendendo um monte de coisa. Mas você é um exemplo, né? Eu estou, assim, impactado com a virada do mercado, sabe? Assim, eu tenho a nítida sensação que eu estou aprendendo com os jovens, sabe? É uma troca, né? A experiência e essa energia. É, atendimento, cabelo, na prática mesmo, a escova não é mais a mesma coisa, o pegar no cabelo é de outro jeito, o atendimento, principalmente. Então, eu acho que, assim, é uma coisa de se pensar, viu? Porque, que nem eu, deve ter muita gente aí com anos de carreira que está sentindo necessidade de uma... Eu acho que o exemplo arrasta, Celso. Você pedir para a pessoa, você falar para a pessoa é uma coisa, mas você ir fazer, a pessoa acaba indo pelo exemplo. Então, quando você... Hoje, eu faço o Beauty Fair há quatro anos de curso fechado dentro da Beauty. E, cada vez, eu vejo pessoas mais velhas vindo para o meu curso. Ai, que legal, né? Porque eu acho que está sentindo a insegurança. Os jovens estão indo, e ela fala, eu quero ir também. E, nos meus cursos de penteado, sempre tem pessoas mais jovens e mais velhas. Mas, tem uma coisa, atualmente, que eu fico meio chocado, assim. Eu não sei se eu estou louca, só eu, mas, assim, a gente está tendo muita dificuldade em contratar profissionais, assistentes, que gostam de fazer coisas diferentes, gostam de cortar cabelo, que gostam de pintar, fazer uma coloração global, fazer um penteado. Então, está muito difícil esse tipo de profissional. Eu acho que esses profissionais, como você mesmo fala, estão muito nichados. Como é que você vê essa falta do mercado de profissionais completos? Eu entendo que tudo na vida é muito cíclico, né? E essa falta não é uma observação sua. A gente tem pesquisas que revelam que, depois da pandemia, 44% dos salões não conseguiram repor a sua grade de contratação. Ah, então, a gente está na média, né? Está tudo certo. Está tudo certo. Porque, com essa expansão da educação e a digitalização veio para trazer isso, trouxe muita gente nova para o mercado, mas, como eu disse, as pessoas com muito foco. Eu quero fazer isso, então eu vou ser assistente tanto tempo, ou eu vou fazer um curso e aí já vou abrir meu salão, enfim. As pessoas já sabem exatamente o que elas acham que precisam. Só que, quando elas se dão conta, elas se vê ilhada numa situação de, eu só sei fazer mecha. Mas não sabe fazer corte, não sabe fazer uma escova, não sabe fazer um penteado. Ah, não. E eu só faço mecha morena e iluminada. Se a cliente mudar de ideia e querer ser loira, já não vai dar. Aí tem que ser para um especialista em noiva. Em loira. É muita especialidade, ultimamente. Está ficando muito. Só que eu vejo um movimento. A última tendência agora, falar com você sobre tendência é até uma vergonha, né? Mas a gente viu que a escova com volume e bobs voltou com força total. As pessoas não sabem fazer escova. Hoje a gente está com uma incidência enorme. É o tal do butterfly, né? Exatamente. Que é nosso, é mais antigo que eu, a louca. E voltou super forte. Só que as pessoas não sabem pôr o bobs. Essa nova geração não sabe. E agora eles estão vendo, tanto que a demanda por curso de escova e preparação é a maior demanda do mercado. Mais do que de penteado. Você acha que esses profissionais mesmo vão começar a se ligar no movimento e vão procurar ajuda? Não tem outra alternativa. Mas eu já reparei no seu trabalho que uma das coisas que você faz muito e eu acho muito incrível é o trabalho de style, de penteado, né? É uma das coisas que eu admiro muito. Hoje, nesse momento que a gente está vivendo, muito cabelão, muito babylissing, entendeu? Alguém que vai ter um curso de penteado. Eu acho muito importante isso. Esses seus alunos que você atende, são essas pessoas nichadas que fazem uma coisa e estão querendo fazer outra coisa? São. Também são. Ai, que esperança, né, gente? São. Hoje, eu sou a pessoa dos dados. Eu gosto de trabalhar em cima de informação. Só dados. Porque eu sempre fico assim, será que eu que estou pensando isso? Então, eu sempre vou entender se houve alguma pesquisa. E aí, a gente tem um dado que fala que menos de 20% dos cabeleireiros fazem penteado. Menos de 20%? Menos de 20%. Ah, eu acho que é... Menos ainda, né? É só a gente olhar. Cada salão tem lá três, quatro profissionais. Um faz penteado, no máximo dois. Muito pouco. Isso. E só que o que acontece? O meu trabalho aí, que eu tenho feito há 14 anos na área de styling, é mostrar que penteado não é só prender cabelo. Uma escova com volume, a aplicação correta de um produto, tudo isso é um penteado, né? Você saber pôr um bobs, saber fazer uma finalização, seja ela muito chapada ou seja uma definição de ondas marcadas. Tudo é isso, valoriza um corte, valoriza a cor, fideliza a cliente. Então, hoje, eu percebi... Essa coisa de fidelizar cliente, eu costumo falar também para os cabeleireiros. É, gente, faz só mecha, cabelão. Aí, na hora que a cliente tem uma festa, ela pula, vai pentear com o outro, perdeu a cliente. É verdade. Você pode perder a cliente. Com certeza. Porque a outra pessoa vai fazer seu penteado lindo, maravilhoso. Ah, no teu ouvido, fazer a cor. Perdeu a cliente. Entendeu? Então, eu acho que o profissional tem que saber fazer uns penteados, uns styles, porque senão ele pode perder mesmo o cliente, nesses momentos, né? Então, você não precisa assustar, falar assim, ai, eu nunca quis pentear e, de repente, me descobri apaixonada, né? Eu falo que nunca quis muita coisa e, quando eu vejo, eu me apaixono por aquilo. Mas foi isso. Eu acho que quando você se permite aprender, ir para um curso de preparação e penteado, por exemplo, então o curso era só de penteado. E aí, quando as pessoas chegavam, eu via que elas não sabiam aplicar o mousse, né? Pega aquela bola de mousse e coloca aqui, ó, comprimento e pontas. Aí eu falo, mas e a raiz? Como? Aí, não, pega o pentinho, aplica na raiz, vai dar volume. Então, o que que eu fiz? Eu fiz uma parte do curso de preparação. Aplicação, escolha de produto, a parte de colocação de bobs. E isso tem dado um retorno muito legal, porque as pessoas estão vendo que penteado é muito mais simples, porque também ficou uma coisa de que penteado era muito complexo. E não é. Com uma boa preparação, gente, às vezes um semipreso, dois grampinhos, tá lindo, né? Eu tenho uma experiência com você, que eu falei para um profissional meu, aí vai fazer o curso de penteado com a Gabriela. Ele virou para mim e falou assim, ah, não, eu acho que penteado tem que ter o dom. Então, eu fiquei chocado, eu não consegui nem responder para o profissional, sabe? Assim, mas eu fiquei sabendo que ele foi e fez o curso com você e tá adorando e achou incrível, entendeu? Eu sei quem é, ele falou para mim, ele falou assim, olha, eu estou aqui porque o Celso me obrigou, brincando, claro, mas vamos ver qual é. Na metade do curso ele tava assim, o olhinho brilhando, encantado, e ele falou, Gabi, mas é isso? Eu falei, gente, é isso. O cabelo, quando ele tá preparado, ele vem, eu falo que ele vem, você puxa de um lado, dá uma torcida, desfia a raiz, coloca um grampo e ele para. É sobre isso. Gabi, mas você acha que assim, essa colocação de cabeleireiro nichado é muito grande, a gente percebe, percebe assim que todo mundo tá nichado, todo mundo tá querendo fazer a mesma coisa. Você acha que no futuro essas mesmas pessoas vão se transformar? Eu acho que sim. Ou vão continuar fazendo as mesmas coisas? Eu acho que vão serem movidas a se transformar, porque esse é o movimento do mercado. A cliente quer cada vez mais um atendimento premium, então ela quer ser chamada pelo nome, ela quer ter aquela frequência do salão dela, de se sentir parte daquilo. Então, quando um cabeleireiro só faz uma coisa, ela precisa ficar pingando. E hoje o tempo é muito valioso para as pessoas. Então, ela quer a experiência linkada com o pouco tempo que ela tem. E se eu precisar ficar trocando de profissional, de salão, para cada coisa que eu precisar fazer, e a gente já tem visto isso acontecer muito, né? Os clientes procurarem esse atendimento um pouco mais humano, mais personalizado, né? Eu percebo, assim, nesse mercado novo, essa coisa tão nichada, porque eu acredito que em cada temporada tem uma referência, sabe? Tem uma referência. E a gente não pode deixar de negar que o Romeu Felipe é uma referência nesse trabalho de mecha e tal. E as pessoas, parece que todo mundo quer ser ele, entendeu? Enquanto que cabeleireiro é uma coisa tão vasta, você pode ser tanta coisa, né? Você pode fazer tanta coisa, não se espelhar numa pessoa, mas se espelhar em várias pessoas. É aí que você tem, não é? Você constrói a tua profissão, a tua... Então, eu acho que no momento, no momento, não sei se você está entendendo o que eu estou falando. Com certeza, eu super culpa tudo, é mesmo. Cada época é um cabeleireiro que é uma referência, não é? Mas até então, antes, a referência era cabeleireiros que faziam coisas incríveis, cortes incríveis, penteados, não sei o que, cor, não é? E hoje, não. A referência é as mechas, entendeu? E eu acho que é uma leitura errada, né, Celso? Porque o próprio Romeu, né? Eu tive o prazer de começar a minha carreira como educadora ao lado dele. Ele também era educador. Ele também era educador. E nesse momento, ele é um colorista. Ele corta. Ele optou por se destacar em um serviço. Mas isso não quer dizer que não faça outros. E só que as pessoas só olham aquilo. Só olham aquilo e acham que ele só faz aquilo que ele apareceu ontem, entendeu? Nossa, tem muito chão aí, muito chão. Mas as pessoas se espelham nele e no que ele faz. Isso que eu acho incrível. Porque assim, toda vez que aparece um profissional e fala pra mim que quer trabalhar no salão, que fala pra mim que é especialista em loira, eu... Ai, eu não quero. Não, e se a gente vier até outro... Eu não quero mais. E até ele já não tá mais, né? Ele é uma pessoa que... Agora ele tá trabalhando forte essa volta da coloração global. Você tem como fazer nuances com cor. Só que pra isso você tem que ser colorista. Pra isso você tem que entender de fundo de clareamento. Pra isso você tem que estudar. E aí vai forçar. É o que eu falei. O exemplo arrasta. Então quando as pessoas que são aquelas que a gente se inspira, começam a trazer outras opções, né? Outros serviços, a gente fala, peraí, eu também tenho que fazer então. E esse mundo digital, ele trouxe isso de forma muito rápida. Você não tem muito tempo de ficar pensando se vou mudar ou não. Você tem que... Corre, corre, porque já passou. Né? Então eu acho que é isso. Não tem outra saída. Não dá pra você ter uma referência só no nosso mercado, né? Porque no salão de cabeleireiro, todo mundo sabe que não é só cabelão lindo que a gente trabalha. Modelo. Não é só mulher linda que a gente trabalha. A gente trabalha com todo tipo de pessoa. E você tem que estar pronto pra atender qualquer tipo de pessoa. Eu sou assim, eu gosto de profissional assim. Atende loira, atende preta, véia, nova, criança. Eu tô sempre muito engajada, eu acho que a rede social é um veículo maravilhoso. Ela transformou a educação e tem transformado e ainda vai transformar muito mais. Mas ela também tem deixado as pessoas doentes com essa história de querer buscar uma perfeição que não existe. Então eu sou contra, por exemplo, o uso do filtro. Eu não uso nos meus penteados, nos meus trabalhos. Eu falo, eu uso no máximo o Paris do Instagram. No máximo. Por quê? Cabelo com frizz existe. Você vai usar produto, vai alinhar. Mas uma ou outra existe. Entende? Uma pele imperfeita, você vai buscar o máximo possível dos recursos, técnica, produto, pra melhorar. Mas é a real. Cabelo com volume, sem volume. Então, a partir do momento que esses dias eu até fiz um post muito interessante sobre esse é o real e esse é o filtro do aplicativo. Será que realmente precisa? Porque aí o aluno fica olhando e fala assim, eu nunca vou ser boa igual a ela. Olha aquele cabelo. Nem ela é o aplicativo. Porque não existe aquela mulher, aquele cabelo. Então, eu acho que trazer essa realidade faz com que as pessoas busquem mais recursos. Seja de produto, seja de técnica, pra entregar uma realidade pra cliente que é o que tá no dia a dia no salão e que paga a conta, né? No caso. É importante. Então, essa que paga a conta, ela não só mexe. Ela quer um corte diferente, né? A escova da semana. É um style de toda semana. E como fica essas pessoas? Isso é um pensamento meu, olhando as redes sociais. Tem cabeleireiro que parece que liga mais pra o trabalho que tá fazendo. Porque a gente vê algumas coisas que dá trabalho fazer, viu? Ó, editar, musiquinha, não sei o que. Dá trabalho. E não dá dinheiro, porque você tá trabalhando fazendo o coisa, né? Editor de imagem. Então, parece que quer ficar mais conhecido nas redes sociais, vai ficar conhecido nas redes sociais e vai ficar sem dinheiro, né? E é o que tá acontecendo hoje, né? A gente tem aí um índice bem alto de profissionais que fazem um investimento muito grande em rede social. E ele tá tão focado na rede social que quando ele consegue o objetivo, que é pôr a cliente na cadeira, ele não dá atenção pro cliente. E a cliente sai frustrada porque fala, ai, mas eu comprei uma ideia, quando eu cheguei lá não era nada daquilo. Aí aquela foto que ele posta da modelo produzida, ele não posta da cliente. E aí a cliente fala, não, mas então meu cabelo não ficou igual ele fala que ele faz. E isso tá acontecendo com muita frequência. O cliente chegar ali, hoje a gente tem uma dificuldade muito, né? Um turnover em salão, porque os profissionais, eles não conseguem criar laço com a cliente. Ele tá tão preocupado ali em editar o vídeo, em fazer propaganda nas redes sociais, que ele não sabe o nome da cliente. Ele não cria vínculo, fidelização, né? Como você, eu falo você, Marco Antônio, Vanderlei, Hélio, São Berners, são pessoas que pra mim abriram as portas da casa da cliente pro cabeleireiro. É, foi uma época diferente, né? Porque a gente tinha que se tornar conhecido trabalhando, né? Exatamente, não era só no tráfego pago. Não, a gente tinha que trabalhar, tinha que atender bem, tinha que fazer o cabelo bonito, a mulher se sentir linda. Era aí que você conquistava a cliente e as amigas, né? E daí vinha a família, a filha, a mãe. Aliás, eu acho que ainda o melhor marketing que existe é o boca a boca, né? Uma cliente feliz vai trazer duas, três, que vai ficar satisfeito com você e nem vai ligar pra rede social, né? E as que realmente fazem o dia a dia do salão, que realmente fazem esse investimento, que fazem a coisa funcionar mesmo, não são aquelas que fazem check-in e que estão nas redes sociais. E agora, a relação humana, assim, com os cabeleireiros e a cliente, você acha que tem que melhorar? Como que melhora isso? É difícil, viu? É muito. É muito difícil, porque de vez em quando eu falo pra um cabeleireiro meu, você tem que ser mais extrovertido, tem que conversar mais com a cliente, não sei o quê, entendeu? E as coisas não acontecem, né? Mas a relação cliente-cabeleireiro é muito importante, né? É a confiança, né? E é isso, pra mim é... Você fala disso nos seus cursos também, né? Eu falo muito isso. Falo muito isso porque eu acredito de fato, sabe? Eu acho, principalmente falando de penteado, eu falo que ninguém faz penteado pra ir no mercado. Faz penteado pra um dia importante, onde ela quer se sentir linda, maravilhosa. Então, se você não cria uma conexão emocional ali com ela, de entender o que ela quer passar, como ela... Porque eu falo, não adianta o cabelo ser uma obra de arte. Se não faz sentido com a beleza dela, com o vestido, com a maquiagem, com a personalidade, não adianta. Ô, Gabi, eu sei que você também faz trabalho com salões, né? Não faz? Me conta um pouco se o trabalho de salão é interessante. Essa experiência, pra mim, foi muito sensacional. Eu falo que eu tive uma bênção, que eu sempre comecei a minha carreira já com bons profissionais, né? Eu fui assistente do Rudy Verne, há mais de 20 anos atrás. Depois, como educadora, eu fiz plano de educação pra muitos salões. E nos últimos 13 anos, aqui em São Paulo, eu fui gestora de educação. Primeiro de L'Oreal, depois de Vela. E o que é um trabalho de gestor de educação? Eu vou até o salão, ouço as dores do dono, da gerente, do cabeleireiro, sobre educação, e crio um plano de desenvolvimento para aquela equipe, personalizado. Do assistente ao estoquista, à recepção, até os cabeleireiros júniors ou os mais sêniors. Então, esse era o meu trabalho. E isso, pra mim, foi maravilhoso, porque eu ouvi muita coisa. Eu ouvi muita coisa. Eu tive acesso a bons profissionais, pessoas sensacionais. Mas você continua fazendo esse trabalho ainda? Também. Também. É, antes, né? Fazia mais. Uma marca, hoje eu ainda faço, mas como consultoria. Eu faço também personalizado. Então, Gabi, eu preciso que você me ajude, eu preciso ampliar o meu salão, e eu preciso aqui desenvolver cinco profissionais novos. Acelerar o desenvolvimento deles, porque eu vou abrir o salão, eles precisam... Tanto profissionalmente, como de relação, tudo. E aí eu tenho os meus parceiros, né? Eu tenho a parte de... A minha parceira, a Dani Vidal, ela é psicóloga, especialista em transição de carreira. Então, ela dá todo esse suporte emocional, de autoconhecimento, pra que a pessoa consiga chegar naquele objetivo. Não adianta você só ensinar a técnica, ela chega lá e ela não tá preparada. Técnica de atendimento, você tá falando? Técnica de atendimento, técnica de corte, escova, gestão dos seus próprios recursos. Eu acho muito engraçado. A pessoa, às vezes, ela fala assim, eu estou preparada, eu já faço o cabelo quase sozinha. Aí você fala, tá bom, vamos fazer uma semana de teste? Vamos fazer como se você brincar de ser cabeleireiro. Agora você vai assumir uma cadeira como profissional. Quando ela vai pagar o primeiro estoque, ela fica horrorizada. Quando ela precisa comprar o primeiro secador, ela fala, mas como assim? Quando a assistente falta, ela fala, mas como assim? Aí ela começa a entender que ser profissional não é só fazer a mecha, ou fazer o corte, ou fazer a escova. Ele engloba toda uma liderança de muitas outras coisas. Aí ela entende, é realmente eu não estou preparada. Às vezes, o trabalho está muito bom, mas você não foi bem atendida. A cliente bota defeito, não é? Exatamente. Ela foi defeito, ela não gosta, mas é o atendimento. E essa conexão com a cliente. Porque enquanto você é assistente, você não tem aquela responsabilidade. Porque a responsabilidade é do profissional. O problema é quando você é o profissional. Aí você tem que ter aquela responsabilidade. Você já conheceu um assistente que quer ser assistente a vida toda? Já. Já. Tem, né? Tem. Tem. Eu acho eles ótimos. Mas é. Eu acho ótimos. Tem que ser bem remunerado. Bem remunerado. E ele vai cuidar da tua vida. Feliz. Pro resto da vida, mas não quer ter a responsabilidade. É isso. E eu acho isso maravilhoso, Celso. Eu acho que criar padrões é muito ruim. Porque se eu sou uma boa assistente, eu sou feliz assim, tá dentro do que eu quero de expectativa pra minha vida, por que eu tenho uma péssima profissional? Porque se ela tá feliz dali... Essa assistente você já identifica. Você já identifica. Então, o que você vai fazer? Você vai fazer tudo pra que ela se mantenha feliz, mantenha atualizada dentro do que ela faz de execução. Mas você não força uma pessoa a sair de um lugar onde ela é muito boa pra um outro lugar que ela não vai tá feliz e aí você vai perder o quê? Uma boa assistente. Sabe? Eu acho que esse é o grande X da questão. Assim como um profissional, né? Ai, Gabi, então vocês estão falando que tem que saber tudo. Tem que saber tudo. Ai, eu vou gostar mais de uma coisa? É uma coisa. Mas saber fazer tudo? Por quê? Hoje, né? Eu falo que eu limpo o chão, eu faço o cabelo, eu preparo, eu corto, eu faço coloração, eu faço mecha, eu faço... Porque eu sei fazer. Eu sou cabeleireira. Eu não sou só educadora. Então, se eu sou gestora, o meu educador faltou, eu assumo. Não tem problema nenhum, porque eu sou educadora. Claro. Então, eu acho que ter esse domínio técnico é importante. Porque aí você escolhe. Ah, eu amo tudo isso, mas agora eu quero me dedicar um pouquinho mais a isso. E aí você se destaca. Olha, mulher. Tô tendo ideia, louca. Ai, adoro. Menina, meu sonho é ter uma academia, sabe? Uma escola, uma coisa... Eu tô achando você ideal pra ser minha soça, louca. Não fala nada não, hein? Não fala. Olha... Joga pro universo. Joga pro universo. Eu tenho consciência, eu tenho certeza que depois da pandemia tudo mudou. E uma das coisas que mais mudaram foi essa coisa de educação que a gente já conversou, né? Sempre tive vontade mesmo de ter uma escola, sabe? Mas uma escola onde você não aprendesse só o básico. Uma escola onde você aprenderia tudo, né? Você ter o básico, você ter curso de especialização, você ter esse curso de relações humanas, que eu acho uma coisa bem importante. Uma escola onde o profissional saísse pronto pro mercado mesmo, sabe? Então compartilhamos do mesmo sonho, hein? Ai, vamos fazer um negócio aí, hein, gente? Olha que o meu sonho, inclusive, tá lá no meu caderninho de metas, tudo planejadinho. Vamos conversar melhor. Porque eu acho que as escolas que a gente tem aqui, eles são focados em uma coisa só, né? E aí a gente vai pegar um profissional que saiu dessa escola e a gente tem a sensação de que ele não aprendeu nada, não é verdade? Ele também tem, viu? Eu tenho a sensação que ele não aprendeu nada. É verdade que ele realmente, os de hoje, eles vão realmente aprender a trabalhar trabalhando, né? Mas esse estoque, essas coisas tão importantes... A preparação é importante, né? Tão importante pra você ter uma profissão de sucesso, não tem essa formação, entendeu? Olha, olha, é uma oportunidade. Acho que a gente vai pensar sobre isso. Ai, gente, vamos fazer um negócio! Gabi, obrigado por você ter participado desse podcast. Este, eu acho que o trabalho que você faz é muito relevante pro momento que nós, profissionais e donos do salão, estamos vivendo. Acho que é um trabalho importante e as pessoas têm que prestar bem atenção no seu trabalho e o que você tá falando, porque eu acho que é muito necessário. E olha, essa ideia de uma escola, eu vou botar em prática. Eu acho que vocês poderiam me dar uma luz, assim. Fala pra gente aqui se é uma boa ideia. E aí a gente põe em prática. Um beijo e até a próxima!